Olá, bem-vindos à TV Ipato. Mais uma vez estamos aqui para lhe dar informações, trazendo notícias interessantes. Muito obrigado a você que já está inscrito em nossos canais, aí nas redes sociais. E você que ainda não está, se quiser nos dar a honra de se inscrever, nosso convite está renovado aqui. Sempre citando aqui as nossas parcerias que aparecem aqui do lado, estamos aqui para hoje falar sobre o Conselho de Segurança, o CONSEG, que foi criado na região do Arabios. Para isso, nós convidamos aqui o Ednildo Tapajós, popularíssimo, conhecido como Camarão. Ele gosta, inclusive, de ser chamado assim, por isso que nós o tratamos dessa forma. E nós vamos falar sobre esse novo Conselho de Segurança que foi criado e já instalado lá na região do Arabios. Um minuto só e eu já volto. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Saubal, que vai ganhar o mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajussara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. Ok, bem. Bem-vindo aqui mais uma vez, seu Ednildo Tapajós. Vamos falar de Conselho Novo, criado, rapaz. Me conta essa novidade lá no Arabios. Muito bem, Evaldo. Você sabe que nós estivemos aqui no passado e foi comentado aqui. E nós plantamos essa semente lá há um ano. E há um ano que se plantou essa semente no sábado, dia 9, depois da festa da Conceição, foi homologada. E os conselhos, eles são homologados pelas polícias. E lá nós tivemos o nosso sargento, que ele foi representar lá os dois comandantes do CPR-1, que é o geral, e o terceiro BPM. O CPR-1, o comandante Tarcísio. E o terceiro BPM, o comandante Valério. Evaldo, foi muito bom. A comunidade acolheu e a comunidade cobrou. E há necessidade muito grande de um conselho ali naquela região. Primeiro porque centraliza. E a gente sabe que, na medida do possível, os conselhos de toda Santarém e região do Lago Grande, nós estamos, dessa forma, abraçando as comunidades. Elas estão sendo vistas pelas situações que elas precisam e necessitam lá. E esse conselho, você bem lembrou no passado aqui, que ficou em lugar do agente policial. Bem colocado, você naquela região. E foi comentado isso ontem. E você sabe que a Constituição Federal de 88, ela fala no artigo 144, que a segurança pública é dever do Estado, mas a responsabilidade, o dever é de todos nós. Começa em casa. E isso é importante. E eles, já muito interessados, nós organizamos, junto com eles lá, claro. E eles, no momento, davam as boas-vindas para nós lá. Fomos recepcionados muito bem lá. E a recepção, ela não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é a força de vontade daquele povo, a necessidade que existe ali para se instalar um conselho. É, aquela história que eu falei ainda naquela conversa anterior. É que, antigamente, inclusive, garantido pela própria Constituição Estadual, as comunidades tinham um agente de polícia, que, inclusive, era remunerado pelo Estado. Então, mas depois acabou. Então, agora surgiu esse novo modelo, inclusive, que é importado lá no Japão, que é o Conselho de Segurança, que são os comunitários. São Conselhos Comunitários de Segurança. E, agora, vocês instalaram esse lá na comunidade de São Pedro, centralizando ali para atender Arapiúns. É verdade. E, já com uma proposta, agora que nós temos todos os conselhos, já para trazer, fazer uma conferência e diplomar todos os conselheiros, a própria polícia que dá esse diploma, que é a polícia comunitária. Então, é uma filosofia, desculpa, nova, que chegou e se instalou através da polícia e que a gente sabe que deu certo. Como é que vocês fazem para, digamos, instalar, para criar? Vocês visitam as comunidades, vocês sentem a necessidade, a comunidade também reclama já a questão da violência, daí ela propõe essa criação. É assim, mais ou menos? Sim, sim. Nós, a gente reúne, leva o estatuto, lê o estatuto. E, depois de ler o estatuto, a gente vai com a assembleia que está lá, ela vai se identificar, se entendeu como é que funciona. E ela dá o quê? E lá na hora, escolhe os membros. Como é que é feita a escolha dos membros? É uma votação ou uma indicação de alguém? Não, não. É diferente. A gente anuncia, vai ler o estatuto, através do estatuto, e eles se identificam. Aí a gente já leva a relação. Primeiro, coordenador, segundo coordenador. Aí tem infância e adolescência, adolescente. Aí tem o idoso. Nós temos o coordenador do idoso. Nós temos o coordenador de esporte e lazer. Nós temos o coordenador de cultura. Nós temos o coordenador de, vamos dizer assim, de um modo geral, no esporte e lazer, nós temos o coordenador de infância e juventude. Então, é muito bom, agora, nisso sair a escolha. Quem se dispõe? Quem se dispõe? O trabalho é voluntário. Quem se dispõe? Aí vão levantando. Eu me disponho. E não tem eleição. A eleição é assim. É assim. Porque o conselho não tem sócio. É, exatamente. É voluntário mesmo. É voluntário, né? É voluntário. Então, a pessoa se acha, digamos, no perfil de ser coordenador de tal área. Senhora, eu quero ser da juventude e lazer, eu quero ser da infância, eu quero ser do idoso, é mais ou menos isso. Isso, isso. Já de acordo com o estatuto que está estabelecido. Bem, e antes de terminar, vamos falar que há projetos para a implantação de mais dois conselhos? Sim, sim. Seria onde? Olha, nós temos um aí no distrito de Arapichuna. A pretensão está lá também, um no distrito de Arapichuna. Arapichuna. Porque nós temos um no distrito de Curuai. E temos outro no Paraguá, Rio Tapajós. Então, já está mais ou menos anunciado. E eu tenho certeza que a gente vai levar porque as comunidades precisam, não só precisam, como necessitam, João. E você vê a força de vontade do povo querendo. Verdade. Agora, tem um detalhe. A gente, quando, depois dessa reunião, nós vamos saber, através de documentação, quem é quem. Porque, senão, não passa. Tem que ver o antecedente. Exatamente. Aí a gente vai conversando. Do São Pedro, deu tudo certo. Deu tudo certo. Tudo certo. Então, os outros vão dar certo também. É porque, assim, é colocado igreja, escola, esporte e associação. E os projetos. A direção de projetos que tem lá. Falar em projetos, você vê, Lorena, você que está hoje sendo a nossa câmera woman aí, ele enviou para a gente uns vídeos, uns dois vídeos, mais ou menos, e umas imagens, umas fotos, do evento lá de instalação do Conselho. Então, se der, você pode até aproveitar nesse encerramento, mostrando lá, que é a parte já da cultura lá da comunidade. Exatamente. Exatamente. Isso é que você se empolgou também. É, a gente fica feliz, até porque, assim, né, Evaldo, é os valores que a gente tem que dar para a comunidade, e a comunidade valorizando a gente. E a gente não pode ter, como muitos falam, sapatinho alto. Nós temos que ser equilibrados e humildes nesse momento. Podemos. Está certo. Bem, começamos aqui, então, com o Edinho do Tabajós, nosso popularíssimo conhecido camarão, e tem uma grande folha de serviço prestada a Santarém através dessas associações. Ele, inclusive, mora lá no bairro Novo Horizonte. Ele se dá o luxo de dizer, eu fui um dos fundadores do bairro, né? Exatamente. Então, parabéns aí pelo serviço e parabéns à comunidade lá de São Pedro e todos os animais que se envolvem e que vão se envolver ainda nessa atuação do novo Conselho de Segurança que foi instalado e homologado lá no São Pedro do Arapiões. Perfeito? Isso. E um recado do presidente do Conselho que quer vir aqui também da palhinha dele. Muito bom. Está certo. Já está convidado aí. Muito obrigado, então, ao Edinho do Tabajós. Nós ficamos por aqui. Vocês já sabem. Nós fazemos TV pensando em você. E a Sagradação grana e subindo o sol Quando o atleta e conquista o ancestral Descarto a história Se lembrando a memória E com as formas pautas Amor e os empagás O movimento é dança Dança, dança, dança Amor e o trabalho O movimento é dança Dança Descarto a história Segundo a memória E com as formas pautas Amor e a Calidade